Bom dia meninas, voltando, eu fiz esse modelinho aqui, não consegui colocar na Carol porque ela está em outro lugar neste momento Ela me ajudou a montar, coloquei aqui na minha bonequinha, que o nome dela é Lídia Este modelinho é o passo a passo de hoje, olha que fofura, uma saia clássica embaixo E por cima, este modelinho tem o peixe aqui do lado, o peixe invisível que vai até o cos Atrás é uma saia normal, a frente é o diferencial, ok? Espero que vocês gostem, a saia é bonita, o tamanho, você que escolhe o comprimento da saia O passo a passo não é difícil de fazer, é só você acompanhar o processo Eu cortei com outra saia, eu acho mais fácil para quem não sabe fazer modelagem Também eu explico a modelagem da saia, a Carol pode deixar o link aí em cima do vídeo E não deixe de curtir, se inscrever no canal e se você gostar muito, compartilhe nas suas redes sociais Para vocês cortarem a saia, não é difícil, é só pegar um modelo já pronto Este tecido aqui é crepe de seda Olha, você pode fazer com outro tecido que você goste É o que eu tenho aqui Dobrei Coloco na dobra, também a saia está dobrada Eu coloco aqui na dobra, um pouquinho abaixo Em cima eu vou deixar um centímetro só Nas laterais dois E a barra conforme você quer o tamanho A barra você veja qual o tamanho que você quer da saia Olha, já está Este aqui praticamente vai ser agora o meu molde, que eu vou precisar Esta parte aqui é as costas Olha, aqui está a orelha, certo? Dobro novamente Se for um tamanho maior, não vai dar para fazer isso Você vai ter que usar a parte de baixo Vou cortar da mesma forma Vou usar o que eu já cortei Não esquece da dobra do tecido Olha, já está Coloque direitinho Centraliza tudo Se for necessário, coloque alfinete E vou cortar Olha, frente e costas Agora eu vou cortar a parte de cima Estico o tecido Vou cortar novamente Dobro o tecido Vou cortar da mesma forma Ok? Então, cortamos três vezes Da mesma forma Toma cuidado para você saber o que é cintura E a bainha, certo? Aqui a frente Esta aqui Vem por cima As costas estão lá separadinhas Olha só Só para você entender Deixa assim E aqui você vai riscar O redondo Não é difícil Não é difícil Ó, não é difícil E esse redondo aqui Eu vou cortar Só de uma parte Então, risco aqui Olha, o redondo Certo? E vou cortar Só um lado Olha, vou cortar aqui Na parte do redondo Olha, só dois dedinhos Depois ali do final E já está Então, aqui está a parte de cima A frente E as costas Certo? Então, já está os três Eu preciso só de um cos O cos Você vê a medida Que você tem aí Da sua cintura Se a cintura for 80 Você corta com 84 por 10 A largura é a mesma Eu vou cortar com 80 por 10 Então, a cintura mais 4 A largura aqui A cintura mais 4 centímetros Para as costuras E 10 para todos os tamanhos A não ser que você queira fazer um cos Ou mais largo ou mais fino Olha, já está Está dobrado Deixa eu marcar aqui 40 E 1 Vou pôr sempre um pouquinho a mais, gente Aqui já está Gente, a cintura Aqui está a cintura Marque o meio Vai fazer isso na frente e nas costas E vamos fazer uma pinça também no meio Olha só Faça isso Tem aqui a costura 2 centímetros Chegue até aqui Faça um pique, olha Entendeu? Vem até aqui É só você vir trazer a fita Que eu fizer em uma Eu vou fazer na outra Olha Tem 20 Nos 10 você faz o pique Para fazer uma pence Um centímetro para cá E outro para lá Como que é a pence? Olha só Eu vou pegar na do meio Certo? Eu fiz dois piques Um de cada lado Um centímetro para cada lado E vou lá Faço 10 centímetros Já está Desse jeito Vou fazer São três piques que eu coloquei Vou dividir ele no meio Aqui que é o primeiro pique Que é o do meio Tem um centímetro para cá Começo Faço 10 centímetros Olha 10 centímetros Desse jeito Se tiver com dúvida A Carol vai colocar o link em cima Como eu faço Coloco giz Esse risco direitinho Tá? É um vídeo somente para isso Aqui está Eu vou fazer a mesma coisa Neste lado É frente e costas Todas duas tem pence Já está Este lado Da parte do redondo Você está vendo? Deste lado Gente Está aqui Você tem pence Na parte da cintura Dividir o meio Desse jeito Essa aqui eu marco Tem 22 Vou marcar aqui no 11 O meio E um centímetro De um para cá E um para lá Vou fazer a pence Com 10 centímetros Também Olha Três O meio E faço tudo Igual eu fiz Nas outras Mede direitinho Já está pronta Gente Vamos à montagem Aqui a frente Frente e costas É a mesma coisa Neste modelo Tá? Aqui está a frente Essa é a parte Redonda Coloca direitinho Desse jeito Aqui Direito Direito Como vai ficar No corpo Aqui está O direito Aqui em cima Está o direito O avesso Aqui embaixo Desta forma Aqui as costas O lado direito Faço isso Desta forma Vou colocar Alfinete Deste lado E deste lado Nesta parte Aqui fica solta Certo? Então eu vou colocar Alfinete Direitinho Eu vou costurar Na máquina E deste lado Gente Aqui fica aberto Para me colocar O fecho Tá? Eu vou colocar Deste lado Se quiser colocar Deste lado O fecho Também Não há problema Então você deixa Aqui vinte centímetros Para o fecho Começa a costurar Neste lado Eu só pego Dois O outro Não Este eu pego Os três Arremata As costuras Gente Eu vou passar Na Orveloque Se você não tem Orveloque Passa no Zigzag Tudo que você Costurou E eu já volto Meninas Antes de vocês Fecharem a lateral Deste lado Aqui Que vai A parte de cima Tem que fazer A barra Do redondo Certo? Então antes De fechar Ou deixa aberto Um pedacinho Porque eu vou Precisa fazer A barra Dessa parte De cima Olha Aqui está Já passei Na Orveloque Se você não tem Você vai fazer Uma bainha Bem fininha Virando os dois lados Essa é a parte Do redondo Certo? Já passei Tudo de dentro Na parte Do fecho Aqui embaixo Gente Não fecha Até o fim Na lateral Primeiro Eu tenho que Fazer a barra Certo? Esta barra Aqui Eu passei No ferro Passe no ferro Vou fazer Pelo lado Direito Eu prefiro Quando tem Redondo Eu passo No ferro E faço Pelo lado Direito Olha Já está Se você tem dúvida Alinhave Certo? Alinhava A bainha Para ficar Bem bonitinha Aqui a parte De cima Olha Frente Com frente Vou passar Uma costura As costas Estão aqui Aqui São duas Frentes Aqui A pence Vira Uma para lá E outra Para cá Essas duas Para as costas Olha E essa Para cá Então elas Ficam Assim Para você Fazer A barra Aqui Embaixo Você vai Experimentar Primeiro Ver se está Tudo Certo Aí você Faz A barra Eu vou Fazer Aqui A barra De um Centímetro Está Vendo Toma Cuidado Com Essa Parte De cima Você Tem Que Fazer Isso Joga Para Trás E Começa A Fazer A barra Para Não Pegar Nela Se você Não Tem Orveloque Você Vira Um Pouquinho E Faça Uma Bainha Fina E 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 Parte Das Costas Aqui E A Frente Olha Não Pegou A Barra De Baixo Ok Tem Que Ficar Solto Aqui Já Está Vamos Colocar O Cos Coloca Também Experimenta Veja Se Está Tudo Certo Antes De Colocar O Cos Aqui Está O Cos Eu Coloquei Entretela Gente Eu Coloquei Entretela Nas Duas Porque Essa Entretela É Muito Fina Mas Se Ela For Uma Espessura Média Você Coloca No Meio Nessa Parte Inteira Não Precisa Ser Nas Duas Então Mede Direitinho Na Cintura Para Você Colocar O Cos Por Por Última Vou Colocar O Fecho Porque É Invisível Se For Fecho Normal Sem Ser Invisível Você Pode Colocar Agora Olha Vou Colocar O Cos Aqui Está Comece Por Aqui Não Preciso Deixar Espaço Para Cos Porque É Invisível Fecho Olha Aqui O Fecho De 20 Centímetros As Penses Gente Não Esquece Ó Elas São Assim Virada Oposta Uma Da Outra Então Olha Vira Ela Para Lá E A Outra Vira Para Outra Direção Olha Já Já Está Desse Jeito Coloque Para Cima Olha As Penses Gente Ó Virei Assim Direção Para Cima A Costura E Faça Isso Eu Já Passei O Cos No Meio Tudo Que Você Passa No Ferro Fica Melhor Coloque Alfinete Já Coloquei Alfinete Gente Para Acima Costura E Faça Isso Se Você Não Tem Orveloque Você Faça Isso Direitinho Coloque Assim Coloque Alfinete Alinhave Faça Com calma Para Ficar Bonitinho E Passar Costura Eu Passo A Costura Bem Em cima Onde Está Aqui Olha O Alfinete Aqui Bem Na Ponta A Costura Pode Ser Larga Mas Eu Prefiro Fazer Desta Forma Aqui Já Está Vou Passar Outra Costura Em cima Bem Em cima A Parte De Dentro Olha Tem Que Está Tudo Dentro Do Cos Parte De Fora Vou Fazer O Acabamento Nessa Partinha Aqui Do Cos Para Pregar O Fecho Já Volto Vou Colocar O Fecho Invisível Gente É Importante Ser Invisível Para Ficar Bonita Saia Aqui Está Ele Eu Sempre Deixo Maior Mesmo Espaço Porque Depois O Super Invisível É Diferente Eu Costuro De Baixo Para Cima Você Coloca Alfinete Desde O Começo Esquecendo Que Aqui Não Esqueça Que Aqui Ele Não Fecha Então A partir Deste Desta Partinha Aqui Coloca Alfinete Se você Tem O calcador De Colocar Zíper Invisível Você Troque Então A partir Desse Plastiquinho Que Tem Aqui Depois Eu Coloco Para Dentro É Assim Então Vamos Lá Coloque Alfinete Alinhave E Depois Costure E Eu Vou Fazer Com Esse Calcador Vou Fazer A Primeira Só Para Você Perceber Para Fixar Aqui É Como Se Fosse Um Alinhavo Porque O Segredo Do Fecho Invisível É Você Costura Bem Perto Da Ranhura Não Pode Colocar Em cima Da Ranhura Agulha Porque Senão Vai Quebrar O Fecho Então Veja Que O Seu Calcador Se Tiver Do Fecho Invisível Você Troque Senão Você Dá Um Jeitinho De Fazer Com Esse Mesmo Eu Fiz Primeiro Essa Costura Para Segurar Não Precisa Gente Só Para Mostrar Para Vocês Olha Vou Tentar Fazer Mais Perto Possível Sem Encostar Na Ranhura Porque Senão Vai Quebrar O Fecho Olha Eu Abro Aqui A Ranhura Fechei Vou Virar Colocar Aqui Alfinete Depois Que Você Colocar Alfinete Direitinho Você Vai Alinhavar Ver Se Tá Certo Quando Fechar Tem Que Bater Certinho As Costuras Depois Que Você Passa A Costura Principal Ok Colocou Alfinete Faz Alinhavar Ver Se Tá Batendo Certinho Os Cos Depois Que Você Costura O Fecho Invisível Você Não Consegue Chegar Até O Fim Lá Gente Não Dá Então O Que Eu Vou Fazer Primeiro Vou Fazer Essa Costurinha Olha Meu Ficou Assim Qualquer Coisa Gente Se Precisar Mais Você Vem Deste Lado E Desce Mais Um Pouquinho Certo Aqui Já Está Fecha Fechou Vamos Fazer Essa Partinha Aqui De Baixo Você Vai Costurar Deste Ponto Até Aqui Um Pouquinho Perto Da Onde Começou Certo Cuidado Para Você Não Subir Em cima Do Fecho Pode Ser Uma Costura Paralela Arremata E Bem Paralela Aqui Eu Comecei Aqui Do Fecho Já Está Perfeito Tudo Certinho Fecho Vai Até Em cima A Saia Está Pronta Não É Difícil Fazer Olha Que Linda Uma Saia Mais Segura Ela Não Fica Abrindo Você Consegue Vestir Com Mais Segurança E Aqui Nos Cantinhos Tem Que Fazer O Acabamento Olha Vou Pegar Agulha E Faço Acabamento Segurando Esta Esta Parte Aqui No Cos Este Canto Aqui Certo Fazer O Acabamento Já Mostro Vou Ver Se Eu Convenço A Carol A Vestir A Saia D A Legenda Adriana Zanotto